Vamos lá, a questão 11, o valor do limite que é pedido é o limite do seno de x, tudo isso elevado à quinta potência, sobre o 4x5, quando x tende a zero. Uma equivalência que é super importante é entender essa questão de um limite que também é notável. O limite do seno de alguém sobre alguém quando esse alguém é extremamente pequeno. O limite do seno de alguém sobre alguém quando alguém tende a zero é 1. Então, quando se fala do x tendendo a zero, isso aqui vai ser muito pequeno. O seno de alguém será o próprio alguém sobre o 4x⁵, o que torna a solução extremamente imediata, porque o 2⁵ vai dar o 32x⁵, sobre o 4x⁵, e o x⁵ pode muito bem ser eliminado. Então, o fato de se trabalhar com um x muito pequeno é só para que o seno de alguém muito pequeno seja equivalente ao próprio alguém. Logo, a nossa resposta será o 32 dividido por 8. Perdão, 32 dividido por 4. É tão tranquilo que a gente não pode cometer erro. 32 dividido por 4, a nossa resposta será o 8.